Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui eu sou e hoje vamos falar das coisas positivas do colecionismo de games, de colecionar games. A gente fala muito da parte negativa, preços altos, esse tipo de coisa, mas a gente não fala das coisas positivas. Então vamos falar das coisas positivas nesse vídeo. Lembrando que se você tem interesse em comprar jogos dos Estados Unidos, jogos de Playstation 1, Playstation 2, você pode comprar na loja do canal RetroQuest.com.br. Se você ganhar membro, além de você ganhar vídeos adiantados, você também vai ganhar descontos mensais e também vai ter acesso às lojas que eu compro aqui nos Estados Unidos. Você vai poder comprar diretamente quando eu for numa loja, eu mando as fotos, se você quiser algum item, você pode comprar. Então não esqueça de deixar aquele likezinho também e a sua inscrição que ajuda bastante porque tá muito difícil de crescer no YouTube, beleza? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então vamos começar com as coisas positivas. O primeiro, se você precisar, em algum caso, vender os seus jogos, você consegue vender por um preço decente. Diferente de outros ROVs que ou a desvalorização das coisas que você tá colecionando é muito grande. Vou dar um exemplo pra você. Card Game. Se você coleciona Card Game, olha, dependendo do Card Game, pelo menos 90% das coisas que você comprar vai cair absurdamente de preço. Absurdamente. Depois de alguns anos. Então, Card Game é... Cara, é muito embaçado. É uma outra coisinha que vai manter ou subir de preço. Agora, os games, né, eles se mantêm num preço bem interessante, né? Óbvio que tem algumas coisas que caem, outras coisas que sobem. A maioria dos produtos, a não ser que aconteça de você comprar no momento mais baixo dele. Mas vamos supor que você compre tudo no lançamento ou próximo do lançamento. Pode crer que a maioria vai cair de preço. Mas pode ter certeza que a maioria vai cair de preço. Pode ter certeza. Só que não vai cair tanto assim, né? E dependendo da empresa, por exemplo, Nintendo, cai menos ainda. Então, que é um negócio interessante. Playstation já cai bem mais. Xbox, então, é ladeira abaixo. Vai... Nossa, vai pro fim do mundo, ali pra baixo. Mas, assim, é Nintendo, Playstation e Xbox. Xbox é o que mais... Nunca compra um jogo lançamento. Da Xbox. Porque vai cair muito de preço. Então, se precisar, você vai conseguir vender. Rolou? Bateu o arrependimento? Vai conseguir vender e vai conseguir recuperar uma grana legal, óbvio. Você não vai conseguir recuperar 100% do dinheiro gasto. A não ser que você tenha sido muito ligeiro. Muito ligeiro quando você começou a colecionar. Fez da forma mais inteligente possível. Por exemplo... Meus jogos mesmo. Se eu conseguir vender pelo preço que vale a minha coleção. Eu saio no lucro. Eu saio no lucro. Mas é porque... Eu não compro nada fora da formação. Dificilmente eu compro algo no lançamento. Eu tenho... Eu... Normalmente invisto... Em consoles que estão em baixa, entendeu? Então, assim... Não que eu tô investindo porque não é investimento. Mas eu tento focar... Nesses consoles, entendeu? Eu não gosto de pagar caro em jogo. Então, assim... Eu compro nas melhores lojas. Não vou comprar numa loja super cara. Entendeu? Então vai muito de você. Se você for o cara emocionado que sai... Vai em loja de shopping. Entendeu? Você vai... Não vai conseguir, né? Você não vai conseguir. Mas, assim... Dá. Se você for muito esperto, dá. Mas... Não espere que você vai vender pelo preço que você pagou. Jamais. A maioria das vezes não vai. Então... Você vai conseguir recuperar um dinheiro muito interessante. O que é legal. Caso você precisa vender, né? Segunda coisa... Que nem eu falei... Num vídeo passado meu... Coleção não é só ter um item... Que fica lá parado. Coleção também é uma lembrança em forma física. Então... Você vai ter como se fosse uma porta pra uma lembrança. Se você olha pra algum jogo que foi muito importante pra você... Direto você vai lembrar de um momento importante. Alguma lembrança importante. Uma pessoa importante, né? Você vai lembrar desses acontecimentos. Muitas vezes acontecimentos de que você até esqueceu. Por exemplo, tem uma história que as vezes eu esqueci. Nem lembrava mais da história. Aí eu vejo um jogo... Que tava relacionado ou com uma pessoa que tinha essa história. Ou com uma própria história. E aí eu acabo lembrando. De uma história bem legal que aconteceu no passado. Então, assim... Você não está colecionando só jogos. Você também está colecionando memórias. Óbvio. Dependendo do tipo da coleção que você faz, né? Se você coleciona jogos da sua infância... Você tá colecionando memórias. Se você tá colecionando só coisa... Qualquer jogo. Você quer fazer um full set. Aí você não tá colecionando memórias, né? Mas você tá colecionando... Você tem vários colecionadores. A maioria dos colecionadores... Ou ficam... Começam, né? Colecionando jogos da sua infância. E param aí. Né? Ou tem alguns que começam colecionando jogos da infância. E vão além. Eu comecei colecionando jogos da minha infância. A maioria começa assim. E aí eu fui além, né? Comecei a fazer conteúdo e tudo mais. Mas a minha coleção inicial... A minha coleção lá de quando eu comecei... Em 2016... A minha coleção era só coisa da infância. Era só jogo da infância, entendeu? Então, assim... Dependendo do tipo de coleção que você coleciona... Ela tem um negócio muito emocional. E ela vai te relembrar de muitas coisas bem bacanas também, beleza? Vai assaltar que não... Também pode trazer coisas tristes, né? Mas... Não se atente a isso. Eu não me atentaria a esse tipo de coisa. Porque não é legal. Beleza? Então... Outra coisa muito interessante. Que são as memórias. Terceira coisa é... Sossego. Como assim sossego? Vamos lá. Não é bem sossego. Eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender. Quando você tem uma coleção de games... Ou um espaço só seu... Que é voltado pra essa coleção de games... Pra você jogar e tudo mais... Não sei se a gente precisa estar atrelado... Só a coleção. Mas, por exemplo... Um espaço seu pra você jogar e tal... Tiver a coleção... Perfeito também, né? Melhor ainda. Quando você está nesse espaço... Ele é um espaço seu. É um espaço pra você relaxar. É um espaço pra você... Dar aquela descansada... O dia foi cansativo e tal... E é um negócio assim... Relaxante. É quase como se fosse uma terapia. Entendeu? Então, quando você senta lá na sua cadeira... Você está aqui na cadeira... Ou você está no seu sofá e tal... E você tem uma coleção bacana... Você pode simplesmente ficar olhando... Assim, pra sua coleção... E... Cara... Olha pra ela... É relaxante. Eu não sei te explicar. Não sei explicar. Quem tem coleção sabe, mas... Você tem as prateleiras... E você fica olhando a sua coleção... É bem relaxante. Você ficar olhando e tal... De você ter o seu espacinho ali... Você pode escolher algum jogo ali pra jogar também. É um negócio bem bacana, assim... Pessoalmente, eu gosto muito. E tem algumas pessoas também... Que... Acham bastante... Terapêutico... Você organizar a coleção. Então, você ficar separando por ordem alfabética... De você limpar... Você ficar indo, né... Atrás das coisas e tudo mais. Falando em... Atrás das coisas... A caçada. Quando você... É um colecionador... Você tem que... Caçar os itens, né? Então, você tem que caçar os melhores preços... Caçar um jogo raro... Você tem que ir em várias lojas diferentes... Você tem que... Fazer contatos... Esse tipo de coisa... E tudo isso... É um negócio... Bastante divertido... Pra maioria das pessoas... Acho que eu... Acho... É uma das coisas que eu mais acho legal, ó... Ficar correndo atrás... Você vai atrás de jogo... E você nunca sabe o que vai aparecer, né... E tal... De repente aparece um... Nossa... Um jogo muito bom... Que você tá procurando... Num preço muito... Muito legal... Isso é super bacana, entendeu? Essa parte de você caçar os itens... Que é quando... É o colecionador... Né... Que... Ele faz... A coleção consciente, né... Que ele vai atrás... Dos preços legais... Dos jogos mais raros... E tudo mais... Que ele fica realmente caçando ali... E às vezes tem um jogo... Que você tá procurando há meses... Que você encontra... Ou às vezes tem um jogo... Que você nem tá procurando ali... E você encontra... E tá num preço absurdamente barato... E ele é um jogo super raro, né... Já aconteceu comigo algumas vezes também... E é um negócio super legal... E às vezes você tá... Meses procurando... De repente aparece... O jogo que você... Tanto procurando... Tem jogos que eu tô procurando... Aí a mesa ainda não apareceu... Por exemplo... Tem uns que aparecem... Que aparecem, né... E tal... Depende da realidade, né... Mas... Eu tô atrás... Eu ainda faço a caçada... E tal... É um negócio super divertido de fazer... Tem várias pessoas que gostam muito, né... De fazer as caçadas, né... Outra coisa que eu acho bem interessante... É... A coleção de games... Ela te dá um incentivo... Depende da pessoa... Vai ressaltar... Ela te dá um incentivo pra você jogar mais... Vou te dar um exemplo pra você... Vamos supor que você tem um Everdrive... E você tá lá com a lista... Imensa de jogos e tal... Muitas vezes a pessoa não consegue focar... Não acontece com todo mundo... Mas... Eu já ouvi vários relatos... Pessoas que se lembram... É o meu caso também... Eu não consigo... Se eu tenho muita opção... Eu não consigo focar muito ali... Muita opção em um só lugar... Entendeu? E tal... Quando eu tenho um jogo... Que ele tá na minha cara... Lá na prateleira... E que eu paguei... Pra ter ele... Eu tenho muito mais incentivo de... Jogar ele... Entendeu? Porque... Eu gastei dinheiro nesse jogo... Ele tá na minha coleção... E eu não quero deixar ele parado... Entendeu? Então... Eu tenho muito mais incentivo de ir lá... E experimentar o jogo... Jogar ele... Jogar até o final e tal... Que é um negócio interessante pra muitas pessoas... Que é que... Quando você tem a coleção... Você quer dar um propósito pra ela... Né? E... A maioria das vezes... Esse propósito é você jogar... Né? Outra coisa interessante... É que você pode... Transformar a sua coleção... Numa Game Room... Pra você trazer pessoas... Né? Pra sua casa... Então... Sua Game Room pode virar... Sei lá... Um lugar de encontro... De amigos... Você chama os seus amigos... E aí vocês jogam juntos... E tudo mais... Jogam os jogos antigos... Jogam os jogos novos... Né? Esse tipo de coisa... Né? Eu mesmo... Quando eu tava no Brasil... Eu chamava meus amigos... Pra gente jogar também... Então... Direto a gente... Jogava esses jogos multiplayer... Mario Party... Esse tipo de coisa... Que era bastante divertido... Beleza? Então é um negócio legal... E... No meio do colecionismo... Que é outra coisa legal... É que existe a comunidade... Da coleção de games... Né? Então você vai conhecer... Muitas pessoas... E... Na nossa cidade... É uma idade que é muito difícil... De fazer amizades... Então... Você tá lá nos seus... Mais de 30 anos... Você já tem filho... Tem pouco tempo... Tem esposa... E tudo mais... Você não tem tanto tempo... Pra você... Conhecer pessoas novas... Né? Então é uma dificuldade maior... De você fazer amizade... A partir do momento que você entra... Numa comunidade... Que tem um hobby em comum... Você tem uma facilidade maior... De conhecer pessoas... Que vão se interessar... Em ter uma certa amizade com vocês... Já que vocês... Né? Tem essas coisas em comum... Que vocês podem conversar... Então... Tem várias pessoas que fazem... Muita amizade aí... No meio da coleção de games... Né? Eu mesmo conheci um monte de gente... Né? Óbvio... Que eu tô nos Estados Unidos... Eu conheci a maioria das pessoas... Apenas online... Não conheci pessoalmente... Mas... Quem sabe... Pessoalmente... Algum dia... Eu consiga encontrar... Né? Todas as pessoas que eu conheci... Aí no mundo do colecionismo... No mundo do YouTube também... Né? Conheci um monte de gente... Fiz amizades... Mas ainda não tive a oportunidade... De ver a galera pessoalmente... Mas... Vou planejar... Uma hora eu consigo galera... Uma hora eu consigo fazer isso acontecer... Beleza? Então uma coisa legal... Os hobbies eles trazem... Comunidade e... Amizade... Né? No seu... No meio social... Que é um negócio bem bacana também... Então eu acredito que esses são os principais... Benefícios assim... Que vem aqui na minha cabeça... Né? Eu não fiz listinha nem nada... Eu fui falando de cabeça... Você desestressa... Tem a parte terapêutica... Que você pode ficar olhando a sua coleção... Você tem o seu espaço pessoal... Né? De você se acalmar... De você relaxar e tudo mais... De você jogar... Você pode trazer seus amigos... Para esse espaço pessoal... Você pode fazer amigos também... A partir de um hobby incomum... Você pode vender... Caso seja necessário... Já que é uma coleção... A coleção de games não é uma coleção... Que desvaloriza tanto assim... Se você precisar... Acontecer algum problema... Você pode vender... E vai recuperar um bom dinheiro... Né? Óbvio... Tem os seus perigos... Que todo mundo já sabe... E você não pode gastar mais o que você tem... Né? A parte da acumulação... Esse tipo de coisa... Mas acredito que traz... Muito mais coisa positiva... Do que negativa... Cara... E mesmo... Se rolar arrependimento... Você vende e acabou... Né? Então... Eu acredito... Na minha opinião... De que... A coleção de games... É um hobby bem... Positivo... Bem interessante... Não vejo... Assim... Me vejo como um hobby bem saudável... Para ser sincero com vocês... Ah... Mas não é tão saudável assim... Por... Sei lá... Fazer a academia é mais saudável... Lógico... Né? Que o hobby com a academia é mais saudável... Mas... Você pode ter a sua coleção... E fazer a academia... Né? Eu mesmo... Eu faço musculação... As vezes eu paro... Por causa do filho e tal... Mas eu faço musculação... E eu também coleciono... Né? E tal... Não sou Arnold Schwarzenegger... Porque eu não tenho tanto tempo para fazer... Mas quando eu consigo... Eu faço... Então assim... Cada um... Você pode ter mais de um hobby... Você não é obrigado a ter um hobby só... Né? Até porque... São hobbies que ocupam... Gastam pouco tempo... Da sua vida e tal... Dependendo do hobby... Óbvio... Mas... Sei lá... Na coleção de games... Você pega um jogo... Você joga quando dá... E tudo mais... Você organiza... E tudo mais... Óbvio que dependendo... Do... Tamanho da sua coleção... Vai ocupar muito mais tempo... Da sua vida... Né? Minha coleção... Ocupa bastante tempo... Porque eu tenho... Mais de 3 mil jogos... Mas... O cara que tem 100 jogos... 50 jogos... 40 jogos... Menos até... Vai ser um negócio muito trabalhoso... O cara só tem os jogos da infância dele... Tranquilo... Não vai dar problema nenhum... Vai ter um espaço legal... Vai colocar os jogos da infância... Que foram... Bastante significativos... Para a vida dele... E é isso... Seria um negócio extremamente saudável... Beleza? Então é isso... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se você gostou... Não esqueça de... Dar aquele like... Se inscrever ao canal... Se você ainda não está inscrito... Caso você já esteja inscrito... Não esqueça de clicar no sininho... Para não perder os seus próximos vídeos... Também... Compartilhe o vídeo... Com os seus amigos colecionadores... Se você está numa comunidade... Colecionistas de games... Essas coisas... Mostra para os seus amigos... Falaram... Ó... Tem esse canal bacana aí... Coleção de games... Que ajuda... Bastante... Beleza? Principalmente porque o meu canal... Tende a ser um canal... Mais informativo... Eu gosto de fazer muito... Muito vídeo ensinando... Esse tipo de coisa... Não é um canal tão... Visual... De ficar mostrando as coisas que eu tenho... Óbvio... Eu tenho vídeos... Que eu mostro as coisas que eu tenho... Mas eu também gosto de fazer muito vídeo... Eu não faço só esse tipo de vídeo... Eu gosto de fazer muito vídeo informativo... Para ajudar quem está colecionando de games... E não tem tantos... Canais assim... Então... Se você quiser ajudar seu amigo a ter mais conhecimento... Ou você... Ter mais conhecimento... Eu indico para você... Se inscrever aqui... Beleza? Então é isso... E até a próxima quest... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho